E aí, beleza? Bom pessoal, estamos começando com mais um vídeo pra vocês Hoje eu quero mandar um salve todo especial Muito especial pra galera que tá curtindo o nosso canal aí Hoje eu tô aqui trabalhando Um frio da bexiga hoje Vamos ter uma surpresa, eu vou mostrar o que a gente tá fazendo pra vocês Gente não, né? O famoso Geraldo Delícia, né? Vocês já conhecem, vocês já viram ele aí no meu canal aí Bom pessoal, eu quero mandar um salve Muito especial pra galera que sempre tá curtindo o nosso canal Sempre tá ligado aí com a gente aí Bom, eu quero mandar um salve pro Lucas Cristiano Lucas Cristiano, um salve Lucas, é nóis Um salve também pro Marcelo Cruz Esse Marcelo Cruz é gente boa demais, pessoal Um salve também pro Jean Coelho, né? Jean Coelho, que ele... Ele que tem um canal no YouTube topzera também Um salve também especial demais, demais pro Gabriel Henrique E esse vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar pra vocês A gente trocou os para-choques do gol, né? A gente colocou um para-choque preto fosco E eu quero mostrar pra vocês como é que ficou Show de bola o para-choque, tá pessoal? Show de bola ficou Ele tava com os para-choque, é... Era um meio esverdeado, sei lá que cor que é aquela lá Mas agora ficou ornando com o... Com o borrachão Agora ficou top, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Ficou legal, eu gostei pra caramba Deu um... Uma visão no carro totalmente diferente E é isso aí, é nóis, pessoal É nóis Antes de mais nada, eu vou mostrar pra vocês Geraldo Delice, que ele tá fazendo ali, ó Tá? Pera aí Vou mostrar ali pra vocês Aí, ó Dá uma olhada aí O que você tá fazendo aí, Geraldo? Aqui eu vou dar uma... Abaçadinha no carvão, ok? Pra fixar melhor o fogo Então, pessoal O Geraldo hoje... Eu vim trabalhar E cheguei aqui Tava aqui esse negócio de carvão dele Aí ele... Pô, rapaz, mas tá frio demais Tá frio demais, cara Vou fazer um caldo aqui pra nós Aí... Aí, ó Tá aí Diz ele que vai fazer um caldo E vai fazer feijão ainda Só pra mostrar como é que funciona Porque ele tem um canal no YouTube E ele pega e posta os vídeos dele Então, ele vai mostrar aí pra gente Como é que... Como é que faz, né? Esse... Esse fogão de carvão Ele que faz, ó Aí ele... Hoje de manhã... Hoje de maca registrada é Geraldo O Deliça De Deliça não tem nada Mas é a maca registrada dele, né? Deliça Deliça É nóis, é nóis Tá fazendo um caldo ali, ó Gente, tá frio pra caramba Olha só as árvores Como é que tá, palangando É nóis, pessoal Vou mostrar pra vocês agora Como é que ficou o golzeiro Beleza? Curte o vídeo aí Tamo junto Olha aí, rapaziada Hoje eu vou trocar os para-choques Vou colocar ele tudo preto fosco Tá? Esse aqui Ele tá um quebradinho aqui, ó Então hoje eu vou trocar o Para-choque do boleta Então, pessoal Pra tirar o para-choque dianteiro Tem um parafuso aqui, ó E outro parafuso aqui, ó Certo? Muito simples de tirar, pessoal Aí vamos desconectar os Os farol de milha dele Colocar no novo, né? E a gente vai mostrando pra vocês Como é que vai ficar Beleza? Vai desconectar aqui os farol de milha Só puxar Olha como é que o bichinho fica Esse é o para-choque Que eu vou colocar Olha a diferença de cor Esse é o novo E esse é o O velho Colocando tudo preto fosco agora O velho E aí E desse, de acordo com o que estava. Olha a diferença de cor. Agora vai ficar certo com os borrachão. Da cor dos borrachão agora. Baseada. Olha só a diferença. Diferença. Agora ficou chave. Agora ficou top. Gozão. Ganhando presentinho. Topzera. Olha a diferença. De cor. É nóis. Esse parafuso aí, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui. O que você fez lá? Oi. Então pessoal. Olha como é que ficou o para-choque. Troquei o dianteiro e o traseiro. Né? Mais top. Show de bola. Então, para tirar esse para-choque traseiro, pessoal. É lá por baixo. Tem uns parafusos lá por baixo. Não mostrei como que tira, porque estava meia-noite já. Olha como é que ficou o dianteiro. Olha como é que ficou o dianteiro. Ficou topzera. Mais um pouquinho vai ganhando forma o golzinho. Está muito empoeirado hoje, mas depois que eu lavar ele, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Como é que ficou, né? Agora o legal é que está bem ornando a cor do para-choque dianteiro com o borrachão com o para-choque traseiro. Tá? Agora ficou todo preto fosco. Bom pessoal, está da hora, hein? Gente, pensa no frio da bexiga. Dá uma olhada só nas árvores como é que está. Olha só. Balançando, ventando, frio. E é isso aí, pessoal. Então a gente trocou os para-choque, né? O da frente meu estava com... Tinha quebrado, estava com um buraquinho nele. E estava com uma cor que não estava ornando com os borrachão. Então eu tinha comprado ele faz tempo, né? E deixei guardado e onde eu pude trocar, né? Então é isso aí. Vou mostrar para vocês. E quero também mandar um salve para a galera aí, ao que curte o canal, que está sempre aí ligado com a gente. Compartilhando nossos vídeos. Galera do Gol Quadrado Clube, né? Cassiano, um abraço para você, meu amigo. E toda a galera que segue lá o canal deles. Você que não segue ainda, segue eles no Insta, no Facebook. São pessoas, gente boa, pessoal. E você quer saber mais de Quadrado? Lá nessas redes sociais deles, você vai saber muito mais. E também o Saveiro Dub 20, parceirão também. Topzera, Leozinho. Um abraço para você, meu irmão. Tá? Toda a galera aí também. Henrique Gabriel, lá de... Perto de Porto Velho, esqueci o nome da cidade do menino lá. Gente boa pra caramba. Guajará, Mirim, né? É isso aí. Né? Um salve também muito especial. É... Para o Jean Coelho, tem um canal no YouTube. Top também. Tá? Galera, segue eles lá. E é isso aí. Tá, pessoal? Olha aí como é que está o Gozeira. Nosso pouquinho ganha no forma. Será que eu baixo mais um pouquinho? Será que eu não baixo? Será que eu coloco isso no filme? Será que eu não coloco? O que vocês acham, pessoal? Agora está começando a chegar o sol aqui, ó. Se eu sair do sol, o que ficar aqui embaixo aqui vai ficar melhor pra vocês verem. É isso aí, pessoal. Comenta aí, tá? Deixa o seu like. A participação de vocês é muito importante pra gente. A gente está começando agora. Se você puder sempre ver os vídeos do começo ao fim, também vai ajudar a gente bastante, tá, pessoal? Isso aí ajuda a gente. Motiva a gente cada vez mais. E é isso aí, pessoal. E é nóis. e é nóis. E é isso aí, pessoal. E é isso aí. É isso aí, pessoal.